Fala galera, hoje eu vou mostrar pra vocês como se faz um degradê um pouco mais escuro, beleza pessoal? A primeiro passo pessoal, pra quem é meu aluno já sabe que eu começo limpando e dividindo e analisando esse cabelo então eu já fiz a análise com o cliente, definimos que é um corte mais escuro e daí eu venho passando aí o meu pente 4, beleza pessoal? Em toda a região da cabeça eu venho passando o pente 4 na aresta, construindo uma aresta bem quadrada essa é uma característica do meu trabalho e eu acho que fica bem legal quando eu trabalho com esse tipo de característica, então eu venho passando o pente 4 em toda a região beleza pessoal? Eu gosto muito com o pente e levantando o cabelo que eu acho que tá um pouquinho maior isso vai de feeling pessoal, pra quem não sabe o que é feeling, é a percepção que você deve fazer pra que o cabelo fique melhor então vocês vão adquirindo com o tempo, mas quem é iniciante é muito bom passar o pente dessa forma, beleza? Galera, eu venho fazendo a minha marcação, como eu disse pra vocês, um low fade precisa-se de uma marcação um pouco mais baixa então eu venho criando a marcação mais baixa, sempre utilizando o movimento em C para fazer a marcação da zero, beleza? Utilizando o movimento em C galera, eu venho conseguindo reduzir demais as chances de eu não conseguir retirar essa marcação, beleza? Eu consigo tirá-la com bastante facilidade Pessoal, trabalhar com técnica, trabalhar com qualidade, você precisa ter muita técnica pra você conseguir desenvolver trabalhos assim, beleza? Daí eu já venho fazendo o meu acabamento ali lateral para definir esse acabamento eu preciso utilizar uma máquina bem afiada e que seja uma máquina de qualidade, beleza? Essa é a Jucai Pro, uma máquina excelente Aí pessoal, essa vez aí eu testei uma máquina do nosso colaborador, o Bruno que é uma máquina da Wmark, pessoal Essa que parece a JRL, que máquina sensacional galera Muito boa, não nega fogo, uma máquina sensacional Eu venho fazendo uma marcaçãozinha ali, um dedinho, certo pessoal? Venho sempre limpando, vocês percebem que eu passo bem Realmente eu venho várias vezes na marcação para ficar aquela marcação bem nítida Os tons bem nítidos, porque isso me facilita muito visualizar o que eu estou fazendo, beleza galera? Busque sempre, pessoal, trabalhar com linhas bem nítidas Galera, eu vou usar o pente meio já na baixa, ó Utilizando o movimento retinho no começo E daí em alguns pontos que eu preciso eu venho utilizando o movimento em C Para retirar essa marcação, beleza? Mas o movimento reto ele prevalece para retirar as marcações, correto? Então eu venho retirando essa marcação com o movimento mais reto possível Em toda a região ali eu venho retirando Olha como já clareia bem quando você passa a máquina com bastante força ali no local E você trabalha com o movimento reto Não enfiando a máquina até o final Mas você tem que trabalhar com o movimento sempre reto Buscando sempre o melhor desenvolvimento ali para você tirar a marcação Daí pessoal, eu venho utilizando aí a técnica de cantinho da máquina, certo? Que é o movimento em 15 graus E esse movimento em 15 graus facilita demais eu retirar a última marcação Tendo isso em vista que é muito difícil tirar a marcação, galera Eu sei que quem está iniciando, que está vendo esse vídeo Tem muita vontade de fazer aquele degradê limpo, perfeito Galera, sempre trabalhem com o cantinho da máquina E uma dica sensacional, usem máquinas boas Ah, Júcia, não tenho condição de comprar uma máquina de um valor elevado Compra essa daqui, ela está a 350 reais Uma máquina que vai te entregar um resultado sensacional Beleza? Máquina de acabamento, a Júcai Pro Eu venho trabalhando com ela sim Que eu venho preparando para fazer o meu navalhado, beleza pessoal? Venho preparando para fazer o navalhado com a máquina da Júcai Essa máquina, galera, tira muito, muito mesmo Então ela me facilita muito e agiliza o meu dia a dia Para sempre estar trabalhando com a mais alta performance Atendendo o máximo de clientes possível e no mínimo tempo possível Certo? Entregando alta qualidade Daí pessoal, eu já venho com ela Ao contrário, agora, utilizando as máquinas A pentezinho Utilizando o cantinho dela Para construir aí E retirar todas as marcações Construir o meu degradê E retirar todas essas marcações em excesso Beleza? Agora eu venho dando algumas conferências Em pontos que precisam ser melhorados Não em todo o fade Mas sempre precisa ser melhorado A pessoa que fala para você Que o degradê, ele não precisa ter uma conferência Ou seja, ter a volta de você Ter passado uma máquina uma vez E ter que voltar de novo É mentira Isso é mentira, beleza pessoal? Agora vamos lá Vamos para a tesoura de desbate Eu venho construindo ali, pessoal O meu tom escuro Eu vou tirar muito, muito volume da lateral E retirar essa marcação Com a tesoura dentada Beleza, pessoal? Vocês percebem Que eu venho sempre, ó Subindo, batendo duas, três, quatro vezes Mas eu venho subindo Eu não bato a tesoura no mesmo local Que eu vou criar buracos Beleza? No máximo, quatro vezes Você que tem dificuldade De fazer esse pente corrido O pente corrido é bem simples, pessoal É você colocar o pente Posicionar o pente paralelo à tesoura E a tesoura subindo junto com o pente, ó Você vai os dois juntos, ó Certo? E não ficar batendo num local só Porque se você ficar batendo só num local só Vai criar buracos Vai fazer... Tirar esse aspecto bonito Da graduação, né? E você vai ter que voltar Toda o seu degradeiro de novo Ou até mesmo subir Para poder consertar E você que é iniciante Geralmente você acaba se enrolando muito Se você ter que ir lá Fazer um buraco e ter que consertar, né? Então acaba que você precisa ter um pouquinho mais de precisão Na hora de fazer esse tipo de trabalho, tá bom? Eu gosto sempre de manter o meu cliente limpo e organizado Já limpei ele com o secador E agora eu venho fazendo só a técnica De cantinho da máquina Para fazer a finalização, beleza? Eu vou acelerar o vídeo o máximo que eu conseguir Para que vocês vejam Bem simples a forma que eu faço Algumas técnicas de putt-cush Alguns pontos escuros que eles precisam ser melhorados Que a tesoura dentada deixou Eu venho trabalhando com a tesoura dessa forma E com a pontinha da máquina E a pontinha da tesoura Para deixar tudo perfeito Deixar 100% maravilhoso Pessoal, agora eu venho fazendo um acabamento frontal Que é muito importante Para a graduação ficar bonita Eu venho começando sempre do centro Bem, bastante calma Nada de passar uma vez só E sair Então eu venho com bastante calma Eu venho limpando Vocês percebem, pessoal Que eu faço a minha marcação Já com a máquina de qualidade Certo? Eu faço a marcação ali No sentido que ela está crescendo O fio Eu venho passando ao contrário E venho puxando esse cabelo para baixo Eu venho dando definição Puxando esse cabelo para baixo Daí eu já coloco a máquina nessa posição E venho utilizando ela Só para dar o alinhamento Deixar bem perfeito Pessoal, já raspei E esse é o resultado Eu fiz aquele navalhado top Bem escuro Com a tesoura E é isso Espero que vocês tenham gostado